e olha só que o vizinho aí aqui é o cercado da mãe mostrar aqui a frente de casa aqui mostrar mais um detalhe que às vezes eu mostro só chegando na rapidez ou seja aqui tem bastante palmeiras que é o coco babassu é porque queria essas palmeiras enxapada é porque aqui a minha casa na esquerda aqui no vizinho antigamente tinha uma casa de farinhada como a gente mora aqui próximo cocau das montanhas tem muita palmeira aí nas farinhadas o pessoal trazer muito coco para quebrar aqui para extrair e fazer beiju e aí vai jogando as cascas vai jogando algum coco aí foram nascendo aqui por esta razão tem bastante palmeira e praticamente que era o mesmo terreno aí veio também para cá que hoje pertence aqui a mãe e tem palmeira já botando há muito tempo que elas levam acho que 10 a 12 anos para começar a botar o primeiro cacho ou depende se ela for bem adubado na região muito fértil pode ser até mais cedo ou seja coco babassu que na chapada é que na verdade o coco ele é mais na região fria região mais úmida ele está bem mas na chapada também deu certo aqui ó e os cachos não fica grande não mas tem o coco babassu e olha só essa palmeira aqui ficou por lá de fora tem mais outro aqui é duas duas mais duas palmeira aqui e aqui a máquina que a gente trouxe para cá a gráfica muito antiga acredita que ela pesa mais de dois mil quilos foi tentando botar para dentro que arrebentou todo o portão você lembra que aqui era coberto tinha uma casa no entanto vai ter que trocar toda essa estrutura que comprometeu toda e com o impacto da batida do da caçamba com este peso como diz o ditado peso pesado já escorado aqui por enquanto ou seja que a chegada principal e mais palmeiras e mais palmeiras e mais palmeiras lembrei do nome marcos palmeira e olha tem mais palmeira aqui aqui outra daqui só daqui já botou só que nunca mais ela botou mais interessante que essas palmeiras palmeiras elas servem de abrigo para muitas espécies e até mesmo as cobras vêm morar aí dentro eu acho que vem também a procura do pássaro que mora aí dentro também ou seja é a natureza vai ter mais palmeira aqui do vizinho como eu falei anteriormente como aqui na casa de farinhada traziam bastante coco e aí foram nascendo foram preservando hoje está naquelas bananeiras ali era um antigo poço que é onde pegava água para fazer aqui as farinhadas e abastecer aqui a antiga casa do fundador aqui da comunidade que é o vô Gonçal que é o pai do meu padrasto Manoel Gomes Manoel Gonçal ou seja que a frente de casa a casa de maninha lá na roça olha só as flores do cajueiro depois a gente vai mostrar aí muitos vídeos da produção do caju tá certo meus amigos se inscreva aqui no canal agradeço imensamente em breve em breve mais vídeo mais vídeo e aí e aí Obrigado.